Dá-me paciência e salve galera, aqui eu falo a semana da emulação Mobile Clips BR E eu falei que não ia fazer vídeo disso aqui de novo né, ressalto pra vocês que esse é o último vídeo que eu falo disso Porque eu só fiz esse vídeo aqui porque esse cara já tá começando a me irritar já com essa ideia né, da cabeça dele aí Como os caras tão falando lá nos comentários Que sim, pra quem não sabe aí tem um canal apelidado Souza Mods né, que tá mais pra Souza Fakes O novo Judas aí de 2023, que tá aí iludindo várias pessoas com esse projeto que não existe Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu encontrei mais coisas ainda, mais provas concretas de que isso é falso Que obviamente é falso certo, não existe esse jogo pra PPSS-PP E bem, a primeira coisa que eu fiz usando meus métodos de pesquisa né, avançadas Foi que eu percebi pelo boot dele que tinha um banner certo, um banner que Obviamente não existe em nenhum tipo de mod certo, porque é apenas um banner Pra quem não sabe, isso que eu tô falando é que naquele suposto boot dele que eu vou mostrar pra vocês Ele dá boot e tem esse suposto banner certo, com o nome do criador do banner E o que é que eu fiz? Usando meus métodos de pesquisa, eu fui atrás né, do nome do criador E olhem só o que eu achei, esse banner é de um criador chamado Do V.00TM certo, ou seja, ele apenas baixou esse banner Pra supostamente dizer que tava entrando pelo PSP E eu também encontrei o jogo real que ele usa na introdução dele certo, no caso o jogo real do PSP Venha só, eu consegui achar o jogo que ele usa nos falsos boot dele Vocês repararem aí ó, é o mesmo game, é o mesmo jogo E agora eu entendi porque o PSP dele tava em espanhol Bem, basicamente é pra quem não sabe Essa ISO que ele tem no PPSPP dele, só funciona em espanhol Se você trocar o idioma, como o caso que eu fiz aí, pra português BR Veja o que acontece Se você tentar entrar nesse jogo, olha o que acontece A ISO, ela simplesmente crasha, ela não entra Vejam, isso se tiver com o emulador em português Ou seja, além de ser mentiroso O cara é muito inteligente pra tentar fazer o máximo Pra disfarçar que isso é falso, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês uma réplica né Usando minhas habilidades de editor aqui, certo? Que eu tenho Vou replicar a mesma coisa que ele faz nos vídeos dele né Esse boot falso Vou mostrar pra vocês que eu também sei fazer né Eu também sei fazer aí o PPSPP modificado Primeira coisa que eu fiz foi procurar meu vídeo entrando pelo PPSPP Cortei o lado direito que nem ele né Depois fui procurar a faixa certinha Onde o boot, onde dava boot né Depois peguei a foto lá do Vigo Zero TM Cortei pra adicionar na faixa Adicionei, adicionei também os efeitos de transição E esse é o resultado final Olha esse cara Mas eu sei que mesmo com isso né Mesmo com tantas provas concretas De que isso é falso Ainda vai ter gente que vai falar Não, não, não É real, é real Como eu vejo em vários comentários lá Que de duas uma Só podem ser amigos dele né Querem fortalecer essa fake news Ou Só pode ser ele em contas fakes Como eu vejo repetidos comentários lá De várias pessoas Que mesmo provando que isso é falso Mesmo sabendo que Isso é falso né Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês Eu sei que Algumas pessoas ainda não disponibilizam De dispositivos potentes né Pra emular o O verdadeiro do Dragon Ball Z Budokata Kanshin Nos emuladores aí que nós temos né Do Aether, do Dolph Enfim Mas Buscar por uma coisa que é impossível Aí já é demais Porque Vou falar pra vocês Que o pessoal não entende a palavra Ou pelo menos não quer né Compreender a palavra Limitação de Hedge Bem Comparado ao Playstation 2 O PSP Sim, estou falando PSP Porque o PSP Ele se Ele se condiz Certo Com o PPSPP Porque a engine Que o PPSPP Utiliza É a mesma Do PSP Então Não importa se é um emulador A Emotion Engine dele É baseada No que o emulador Foi desenvolvido Ou seja O PSP É emulador de PSP Tem suas limitações Pelo próprio PSP Ou seja É a mesma coisa De a gente tentar comparar Um emulador De PS2 E querer rodar jogos De Xbox 360 Isso não Existe Mas não Mas vai ter gente Que ainda vai acreditar Que isso é real Ele também já chegou A pedir Pix né Pra Supostamente ajudar O tal projeto Que eu acho Essa coisa mais errada Que já existiu Também deixou o link Com o encurtador Pra clicar Pra Supostamente também Ajudar o projeto Que não existe Certo E isso É muito triste Porque Esse cara Ele mancha O nome Da comunidade Dos modders BR né Do Budokai Tekan Shin Tegitin aí Mas É isso Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui E se você É um dos seguidores Desse cara E ainda acha Que esse negócio É real Faça-me o favor Faça-me o favor Eu vou nem Vou nem falar Pra não Pra o YouTube Não restringir o meu vídeo Mas É isso aí Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui O alerta Tá dado Que isso é falso Acredita quem quer Falta de aviso É que não é Mas É isso Valeu Tamo junto É nóis E tchau Eu não estou Suportando mais Eu estou no limite Brasil Eu tenho vergonha De falar isso Eu não suporto mais Eu não estou no limite